Mais uma semana que eu tô te lidando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Eu vou friagar Me deram mais uma cerveja E hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Eu vou friagar Me deram mais uma cerveja E hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa Bora meu parceiro Você não me atende Você não me atende Me manda mensagem, você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Eu vou friagar Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa uma moda Eu vou friagar Eu vou friagar Me deram mais uma cerveja E hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa Bora meu parceiro Jogê vai faixa de mim Tá derrubando, legal Putucar, menino Os teclados que se repertou de novo Bora meu parceiro E vem chegando É repertório Novos tiros da pisada Putucar, menino Nos teclados Falouzão meu parceiro Doutor Eto Baiano Tamo junto Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de Belê, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Bora meu parceiro Alex das baterias em Jardim Ceará Legal, vamos juntos Minha equipe turma das antigas no sítio Santo Antônio Boa tarde A porrada é mais forte Minha equipe turma das antigas no sítio Santo Antônio Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijos todo dia de manhã E aceitar café na cama com chacinho de hortelã Tem a massagem do pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça em mim não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrado aqui comigo Você tá amarrado aqui comigo Nesse contrato é paixão Você tá um milhão Você vai tirar isso Você tá amarrado aqui comigo Porrada é mais forte Bora meu parceiro Doninho Picolete Galera boa da Lagoa nova Olha meu parceiro é tal Vai derrubar aqui é cara Jardim Nereide Vai ficar a casa de churro Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijos todo dia de manhã E aceitar café na cama com chacinho de hortelã Tem a massagem do pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça em mim não é sua Já vou deixando bem claro Que esse contrato é vitalício Você tá amarrado aqui comigo Nesse contrato é paixão Essa visão é um milhão Você vai tirar isso Esse contrato é vitalício Você tá amarrado aqui comigo Nesse contrato é paixão Essa visão é um milhão Você vai tirar isso Esse contrato é vitalício Você tá amarrado aqui comigo Nesse contrato é paixão, essa não é um milhão, você vai tirar isso Nesse contrato é vitalício, você tá borrada aqui comigo Nesse contrato é paixão, essa não é um milhão, você vai tirar isso Você tá borrada aqui comigo Bora meu parceiro Ricardo Limão, só nos casa de show Bora meu parceiro Marcelo Irmão Nilson, o Júlio do Rei A borrada é mais forte Bota pra cima meu parceiro Roberto Cid Prato Outro caminhão, meus teclados, vem chegando, é repertorio novo Seis tiros, tá pisado meu patrão Bora meu parceiro Ricardo Bernaldo Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa laca, de boné um papaz Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e roubou fora o pincel Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa laca, de boné um papaz Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e roubou fora o pincel Agora meu parceiro cedo, parida Vai divulgado Meu parceiro adiu, está em sacola Agora que eu do sol, meu filho Divulgado, garoto Chama-me, liando nos teclados, vai ligando Seis trans, rapizada, repertório novo Vai gravando com tudo, cd's, menino Coralzinho Jardim De ruga e do paredão Pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se você sabe que na hora H Você desfaz a mar, todo rola pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz Apaga a luz e vem deitar Se solta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Se solta essa raiva topa E você sabe que no fim das contas O resultado é mais amor e menos roupa Para que brigar, se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Pra que todo esse desespero Se você sabe que na hora H O resultado é mais amor e menos roupa E o melhor que a gente faz Se solta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Se solta essa raiva topa E você sabe que na hora H O resultado é mais amor e menos roupa Porrada é mais forte Vem chegar mais repertório novo E você sabe que no fim das contas Tá querendo a paz Olá, amigo, que taxista, deixa eu te falar Estou precisando que você Venha me buscar, beber demais E não tenho condições, dirigir Por isso eu decidi, deixar meu carro aqui Só te peço um favor, não demore muito tempo O meu dono quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora, sentado na calçada Quando chegar explico o endereço da safada Quem tá fazendo isso comigo? Pode cobrar a bandeira dois Aí eu viro as minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais Gostar dessas mulheres bandidas Quanto mais você corre atrás Mas elas pisam a minha ternura Comigo por mensagem Me largar desse jeito Foi pura sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem um abulho aqui dentro de mim Vou falar na caladeira Depois de tudo que você fez Eu vou lhe perdoar Só mais essa vez A roda, mamãe Bora meu parceiro Ninha Sente o olho da água e um abraço Meu parceiro Hélio Flava e Jato, dois irmãos Fala dos seus amigos Desorganização do meu parceiro Fernandes Alô amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando de você Vem aqui me buscar Bem bem demais e não tenho condições de dirigir Por isso eu decidi Deixar meu carro aqui Só te peço por favor Não demore muito tempo Porque o dono quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora, sentado na calçada Quando chegar explico o endereço da safada Quem tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra aí eu viro as minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais Contra dessas mulheres bandidas Quanto mais você corre atrás Mas elas pisam a minha ternura Comigo por mensagem Vem lá cá desse jeito Foi pura sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na carretera Depois de tudo que você fez Eu vou lhe perdoar Rapaz, é difícil demais Contra dessas mulheres bandidas Quanto mais você corre atrás Mas elas pisam a minha ternura Comigo por mensagem Vem lá cá desse jeito Foi pura sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na carretera Depois de tudo que você fez Eu vou lhe perdoar Só mais essa vez Joga pra cima meu parceiro Deixando as pinturas meninas Vem chega no repertório No vestido Está pisado aí menina Agora o tempo que eu quero você Nenhum inveja no seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o céu pra voar Uma casa meia amar A senha do meu cartão A senha do celular Tocamos ou comida Entrego a minha vida Faz tudo pro seu nome Só não larga a bebida Te dou o céu pra voar Uma casa meia amar A senha do meu cartão A senha do celular Tocamos ou comida Entrego a minha vida Faz tudo pro seu nome Só não larga a bebida Agora o tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o céu pra voar Uma casa meia amar A senha do meu cartão A senha do celular Tocamos ou comida Entrego a minha vida Faz tudo pro seu nome Só não larga a bebida Te dou o céu pra voar Uma casa meia amar A senha do meu cartão A senha do celular Tocamos ou comida Entrego a minha vida Faz tudo pro seu nome Só não larga a bebida Agora meu amigo O gel lá no seu barrigo Tô tão junto, negão Bora lembrar do carro O papai vai derrugando Seu estilo sapizado Repertório novo Puxa, é melhor Seu estilo sapizado Repertório novo Vai do naldinho Lá na tua boca Depósito do Matias Organização do Parceria Silva Lá pra Puxa, mamãe Puxa vida Só sobrou seu patrão Na camisa E os meus olhos vermelhos No espelho Já fui mais feliz Desse projeito Mas que casa vazia Eu não sei mais Eu não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais quando é toda essa dor Parece um pisadeiro Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Sem dinheiro pra beber Com meu roubo e esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Com meu roubo e esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua Que não teve dó Mas o Thiago lado Baixo do pombo Vai derrubando o menino Agora meu parceiro Cícero Apeito para O sol na sete A borrada é mais forte Meu parceiro Gil do Depósito Tá bom, Gil Puxa vida Só sobrou seu patrão Na camisa E os meus olhos vermelhos No espelho Já foi mais feliz Desde o jeito Mais que casa vazia Eu não sei mais Se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais quando é toda essa dor Parece um pisadeiro Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Com meu roubo e esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Com meu roubo e esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua Que não teve dó Bata a mangueira Lá no meu fim Barricula Organização Meu parceiro Minha amiga pele Daviou Alô só Meu parceiro Sai com os teclados E a galera Bota meu celular Alô Isso é estilo sapizada Falando de amor E essa vai pra toda a galera Olha no celular Olha no celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só tem sem você Não tem nenhum espaço pra eu amar a mente novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E você A falta é mais forte Bora turma na ruinha Vai divulgar Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto e tento passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só tem sem você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Só preciso de você Só preciso de você Só preciso de você De você E nessas horas Isso é estilo da pisadeira Eu tô me lascando Eu tô me lascando todo dia Na cachaça Até os amigos já estão virando a cara pra mim A minha vida é um filme Por que você me tira O corpo pede que eu te esqueça E a mente só diz que eu te quero Faixão recaída Tá me deixando assim Vita sem sentido Descaído Por que você faz assim Coitado de mim Eu tô me lascando todo dia Na cachaça Até os amigos já estão virando a cara pra mim A minha vida é um filme Que chegou ao fim Por que você me vira a cabeça Por que você me tira do sério O corpo pede que eu te esqueça E a mente só diz que eu te esqueça Por que você me tira do sério Por que você me tira do sério O corpo pede que eu te esqueça E a mente só diz que eu te esqueça E a mente só diz que eu te quero A porrada é mais forte Bora meu parceiro Bora meu parceiro Cisque Rosa Tá aí com a ajuda do jurado Menino Bora mais sucesso pra galera Boa menino Você é estilo da pisada Você morava no meu coração O tempo todo a chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada no meu coração E vai morar no peito da decepção Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Bora meu parceiro João do Mar do Ciclo Baixa fundo Tá aí com a ajuda do jurado Menino Ele é de produção de jato E se ela tá aí com nós Você morava no meu coração Você morava no meu coração O tempo todo a chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada no meu coração E vai morar no peito da decepção Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida 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 Tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega Bora combinar Vai naquela linha Eu vou nessa de cá Olha tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega Bora combinar Vai naquela linha Eu vou nessa de cá Eu pego ela e tu Pega amiga dela 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 Tá tudo combinado A parada é essa menino Tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega Bora combinar Vai naquela linha Vai naquela linha Eu vou nessa de cá Olha tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega Bora combinar Vai naquela linha Eu vou nessa de cá Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Tá tudo combinado A parada é essa Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Tá tudo combinado A parada é essa Vou contar a história que comigo aconteceu Eu me apaixonei pela mulher do amigo meu Um alapante mulher que roubou meu coração Derrugando no marido, chamando minha atenção Vou contar a história que comigo aconteceu Eu me apaixonei pela mulher do amigo meu Um alapante mulher que roubou meu coração Derrugando no marido, chamando minha atenção Comprou o celular que é pra gente conversar Pra marcar um esquema pra gente se encontrar Não penso duas vezes, parto logo pro abraço Ela fica admirada com os serviços que eu faço Eita, cumpade, segundo a tua mulher Ela te traiu comigo nas quebradas do rolé Eita, cumpade, tua mulher já pegou A fama de perigate por onde ela passou Eita, cumpade, segura tua mulher Ela te traiu comigo nas quebradas do rolé Eita, cumpade, tua mulher já pegou A fama de perigate por onde ela passou Vou contar a história que comigo aconteceu Eu me apaixonei pela mulher do amigo meu Um alapante mulher que roubou meu coração Derrugando no marido, chamando minha atenção Vou contar a história que comigo aconteceu Eu me apaixonei pela mulher do amigo meu Um alapante mulher que roubou meu coração Derrugando no marido, chamando minha atenção Comprou o celular que é pra gente conversar Pra marcar um esquema pra gente se encontrar Não penso duas vezes, parto logo pro abraço Ela fica admirada com seus vídeos que eu faço Eita, cumpade, segura tua mulher Ela te traiu comigo nas quebradas do rolé Eita, cumpade, tua mulher já pegou A fama de perigate por onde ela passou Eita, cumpade, segura tua mulher Ela te traiu comigo nas quebradas do rolé Eita, cumpade, tua mulher já pegou A fama de perigate por onde ela passou Eu vou postar na neta, eu vou postar na neta A minha foto agarrada com periguete Eu vou postar na neta, eu vou postar na neta E hoje eu tô bivocado, grudado, que me chica Tem que chegar mais um no meu composição, menino Sino da Pizarra Já criaram o Facebook e facilitam o contato Chegou pra bombar tudo esse tal do atriz alto E a galera sai curtindo, olhando e comentando Chegou o pegador, esse aí tá abalando E como se não fosse pouco, tem até o Instagram É top, 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 esse aí é bambambam E como se não fosse pouco, tem até o Instagram É top, 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 esse aí é bambambam Eu vou postar na neta, eu vou postar na neta A minha foto agarrada com periguete Eu vou postar na neta, eu vou postar na neta E hoje eu tô bivocado, grudado, que me chica Eu vou postar na neta, eu vou postar na neta A minha foto agarrada com periguete Eu vou postar na neta, eu vou postar na neta E hoje eu tô bivocado, grudado, grudado, vai! Já criaram o Facebook, facilita o contato Chegou pra bomba, todo excitado E o WhatsApp e a galera sai curtindo, olhando e comentando Chegou o pegador, esse aí tá abalando E como se não fosse pouco, tem até o Instagram É top, 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 esse aí é bambambam E como se não fosse pouco, tem até o Instagram É top, 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 esse aí é bambambam Eu vou postar na neta, eu vou postar na neta A minha foto agarrada com periguete Eu vou postar na neta, eu vou postar na neta E hoje eu tô bivocado, grudado, que me chica Eu vou postar na neta, eu vou postar na neta A minha foto agarrada com periguete Eu vou postar na neta, eu vou postar na neta E hoje eu tô bivocado, grudado, grudado, vai! Agora é mais forte Música Segura mais sucesso pra vaqueirão, menino Seis filhos da pizarra Música Vaqueira, ela é desenrolada Não treme na base, balança a boiada Vaqueira, ela é desenrolada Não treme na base, balança a boiada Ela entrou na pista, desceu pingar na goela Montou no meu cavalo, caiu a cavalo em cela Vaqueiros olhando, chamando a tesão Se nunca tinham visto mulher, bota a boi no chão Me colocou, ela Votou o boi no chão, conquistou a galera E também meu coração me colocou Ela entrou no chão, conquistou a galera E também meu coração me colocou Ela botou o banho no chão, conquistou a galera e também meu coração me colocou Ela botou o banho no chão, conquistou a galera e também meu coração Vaqueira, ela é desenrolada, não treme na base, balança a boiada Vaqueira, ela é desenrolada, não treme na base, balança a boiada Ela entrou na pista, desceu, brinca na guela, montou no meu cavalo, veio a cabala em cela Vaqueira olhando, chamando atenção, que nunca tinha visto mulher, bota o banho no chão Me colocou, ela botou o banho no chão, conquistou a galera e também meu coração Me colocou, ela botou o banho no chão, conquistou a galera e também meu coração Simbora de um prato sonho, de seis filhos da pisada menino Grava tudo aí, tudo cedeu Eu tava na balada com meu parceiro Soares, passou uma novinha e ela piscou pra mim Um padre olhou pra mim, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Mamãe que é mamãe, eu mamei por um peito, imagino uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei por um peito, imagino uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei por um peito, imagino uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei por um peito, imagino uma novinha gostosinha desse jeito Eu tava na balada com meu amigo Soares, passou uma novinha e ela piscou pra mim Um padre olhou pra mim, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Eu tava na balada com meu amigo Soares, passou uma novinha e ela piscou pra mim Um padre olhou pra mim, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Mamãe que é mamãe, eu mamei por um peito, imagino uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei por um peito, imagino uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei por um peito, imagino uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei por um peito, imagino uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei por um peito, imagino uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei por um peito, imagino uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei por um peito, imagino uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei por um peito, imagino uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei por um peito, imagino uma novinha gostosinha desse jeito Tchau, tchau.